Olha, tem uma equipe de vendas aqui, afiadíssima, que não perde o negócio. Agora por quê? Porque oferece pra você um bom equipamento e preço, certo? É isso mesmo, inclusive com a valorização do cliente Shopping Tour com 3 anos de garantia, sendo o primeiro de peças e mais dois de mão de obra pra você, cliente Shopping Tour. Valoriza o cliente e ele indica mais gente pra gente. Claro, a segurança de comprar um bom equipamento. Aqui tem um pacote, não é isso? É isso mesmo, é um Duron de 1GB com monitor de 15DLG, uma impressora, mais um estabilizador, o pacote com mid-programas, o Windows mais a mesa, apenas R$ 1.899. Ou 0 mais 24 de R$ 134. Pronto, entrega? Pronto, entrega, laboratório na loja, assistência também. E outras configurações, caso você não queira este pacotão. É isso mesmo, o vendedor tá aqui pra montar a configuração que você necessita e levar na hora. É isso aí, endereço daqui? Avenida Nova Cantareira, número 618 em Santana. Telefone. 6950 0757, é só ligar. Profite.